Abertura Abertura Ei, contra o tempo correr Porque a morte vem a noite mas não vou me render Eu vou sobreviver Dying Light Se esperança no amanhecer Ei, contra o tempo correr Porque a morte vem a noite mas não vou me render Eu vou sobreviver Dying Light Se esperança no amanhecer Playdows Dying Light Dying Light Tem que sofrer Então eu sigo lutando por suplementos Ou só o que eu digo no rádio não perca tempo Com muitas missões vou trabalhando disfarçado Fazendo parkour em carros, muros e telhados Silêncio e muita calma Viu um barulho já era a sua alma A paz nessa cidade é só uma ilusão Eu me cuidado ao lidar com alguma paxão Confiança Confiança Nem sempre se consegue Pois isso aqui ficou Tipo The Walking Dead Aos poucos vou sabendo se estou no lado certo Além de mortos vivos preciso ficar esperto Se quiser ver as estrelas pode ser a sua morte Boa noite Boa noite boa sorte Boa noite boa 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 Boa sorte Ei contra o tempo correr Porque a morte vem a noite mas não vou me render Eu vou sobreviver Eu vou sobreviver Time light se esperança no amanhecer Ei contra o tempo correr Porque a morte vem a noite mas não vou me render Eu vou sobreviver Time light se esperança no amanhecer Yeah Pedals Tamo junto Mais uma vez É Eu vou continuar e nada pode me parar Vocês são minha força Tamo junto Vamo lá Tamo junto Vamo lá Eu me sinto caminhando no vale das trevas Criaturas deformadas saem de dentro das cavernas Rosos diabólicos, féril está na terra Ácido na boca queima toda a atmosfera Mandíbulas com sangue querendo me devorar A língua de um smoker tentando me estrangular Hordas de pessoas mortas vindo me matar Querem minhas entranhas mas eu não posso deixar Não tudo escureceu as luzes já não existem Caminho devagar pra que não me sinalizem Medo é insano escuto sons que me deprimem Choro de uma bruxa assusta mais do que me dizem Presa ou caça a dor não importa como for Vou combater a dor devolvendo com mais dor Eu não queria atirar mas só agora eu acredito Que a esperança desse mundo está bem no meu catiro Você vê aqui não tem pra onde correr Você vê sangue e demônios você vê O inferno vê que eu mato pra sobreviver Mato pra sobreviver Mas fui deixado pra morrer Você vê? Aqui não tem pra onde correr Você vê? Você vê que eu morro você O inferno vê que eu mato pra sobreviver Mas fui deixado pra morrer Se nos esqueceram Vamos deixar daqui Labirinto do inferno Pra daqui tentar fugir Quero sair Será que alguém vai nos ouvir? Quando tudo está morto mas vivo como zumbis Imagine que causa o mundo inteiro apocalipse A luz já não existe só a sombra do eclipse Eu sou escolhido pra que a praga extermise Sobrevivo nesse submundo como Constantinê Danas, munição, granadas e explosão Tô armado até os dentes pra fazer destruição Precisa mais de um tanque pra poder me ver no chão Descarrego a minha fúria selvagem como um leão Presa ou caça a dor Não importa como for Vou combater a flor Devolvendo com mais dor Eu não queria atirar mas só agora eu acredito Que a esperança desse mundo está bem no meu catiro Você vê? Tchau